Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem vindas a mais um vídeo do canal Fácil Games e desta vez estou aqui com o Team Fortress 2 Pyro. É isso aí, vamos agora conhecer um pouco mais sobre Pyro, esse psicopata muito doido que tem um lançar chamas na mão e sai botando fogo todo mundo. Estou no mapa aqui de Playload mais uma vez, o mapa que o objetivo principal é carregar esse carrinho e ele tem que passar por cima desses pontos para a gente conseguir os nossos objetivos. Então vamos nessa aí pessoal, vamos ver se nós vamos conseguir o nosso objetivo. Tem poucas pessoas jogando nesse servidor, eu estou achando até estranho porque não estão nem vindo tentar parar. Opa, tem alguém atrás. Sabe o que eu falei, olha lá, é o Soldier. Vamos pôr fogo, vamos pôr fogo. É isso aí, olha o Scout aqui atrás da gente. Ixi, acabei morrendo com o Scout. Eu não preciso nem falar que eu sou ruim, né, porque pelo amor, eu não sou é poucos ruins, sou é muito ruim. Sou ruim demais. E vamos lá pegar aquele carrinho de novo e agora eu vou ficar nervoso. Vou ficar nervoso porque, ixi, eu não gosto de começar o jogo mal assim não. Nossa, tem um Heavy aqui só para ajudar lá. Ixi, teta, 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 oh, matou. Quase, rapaz, quase que ele me leva junto. A minha tela pode estar um pouco diferente da tela de vocês, tá? Eu baixei e estou usando uma HUD diferente, tá? Não sei se é assim que fala, mas é como se fosse uma tela diferente, tá? Mas não muda nada no jogo, é só fica um pouco mais limpa, então fica um pouco mais bonitinha e eu gosto mais. Eu acabei de morrer pro Heavy. Ah, o Heavy não podia ter morrido antes. Não podia, dá uma raiva disso. Eu não sei o 6, mas eu tenho hora que eu vou atacar um carinha e eu ataco ele, ele me mata e um segundo depois ele morre. É incrível, eu não podia ter morrido antes. Que cara chato, meu. Que cara chato. Nossa, o cara vem de paraquedas ainda. Deixa eu ver se eu consigo refletir os mísseis. Nossa, eu sou muito ruim, eu não consigo refletir os mísseis. E é muito foda jogar de páreo, principalmente num jogo que tem pouca gente, porque você é muito focado. O pessoal consegue te achar muito rápido. Onde é que eu tô? Ah, é por aqui. Nossa, eu nem conheço esse mapa muito direito, mas... Vamos empurrar, vamos empurrar. Lá vem o Soldier de novo. Nossa, eu quase morri também. Olha o Spy, olha o Spy atrás de mim. Atrás de mim. Não tá fácil com o médico lá no outro time, viu? Não tá fácil mesmo. E eu somo aqui até agora. Nossa. Consegui matar um até agora. Um. Um. Mas não tem engenheiro no time. Ah, tem sim. Agora tem. Agora tem. Tem hora que você olha assim no mapa e não tem ninguém. Fala assim, nossa, não tem engenheiro no time. Aí você vai atacar o cara. O cara é do teu time. Você acha que é um Spy e o cara não é um Spy. Pegaram a munição. Tem várias munições espalhadas também pelo mapa que você pode estar coletando. E usando aí. Nossa, não consegui. Bota fogo, bota fogo, bota fogo. Cadê a minha... Esse é um Spy. Não, não é um Spy. Nossa, tinha uma vida aqui embaixo. Cadê a vida? Cadê a vida? Eu tô morrendo. Cadê a vida que eu tô morrendo? Eu tô morrendo. Ah, tem um golinho aqui. Tem que achar a vida pelo mapa, porque eu não tô conseguindo achar a vida pelo mapa. Tem um Soldier aqui. Opa! Consegui refletir. Ó, dominei o cara, mas infelizmente o cara se vingou de mim. Porque ele me matou. Ah, que triste. Achei que eu ia ficar dominando um cara nesse jogo, mas não vou ficar não. Não vou dominar. Não vou dominar ninguém nesse game. E não vou dominar ninguém nesse game. A segunda arma do Pyro aqui que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês é um... Ele tem vários, na verdade, né? E um deles, ele pode atirar uns breganetes aqui, ó. Que se pegar na pessoa, bota fogo nela. Também. Ó, chegamos pelas costas. Vamos chegar pelas costas, pelas costas. Ó, pelas costas. Pelas costas. Ah, que droga. Que droga. E o cara está me dominando. E ele está me dominando. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Temos que se recuperar. Temos que nos recuperar. Tem que treinar pra gente. Tem ninguém. Tem ninguém aí. Nossa, é muito ruim quando não tem engenheiro no time. Você tem que ficar andando. E eu tô com lag ainda pra ajudar. Ó, o cara que tá me dominando. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Opa, não botei fogo nele. Que dó. Opa, não fui o... Ah, o Spy na minha frente. Na minha frente. Que cara chato, meu. Tá muito chato mesmo. Tá muito chato mesmo. Da próxima vez eu acho que vou pegar um servidor um pouco mais cheio de gente. Porque esse daqui realmente tem pouca gente. E é difícil. Eu já sou ruim. É uma classe que precisa ficar muito perto. Peguei, peguei, peguei um monte agora. Tchau. Vamos jogar o Heavy pra baixo. E se vingamos do Heavy. Se vingamos do Heavy. Que dia mais feliz. Heavy safadinho. Olha o médico, olha o médico, olha o médico. Passa fogo em todo mundo. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se tem vida aqui em cima. Tem vida aqui em cima. Tem vida, tem vida. Tem vida aqui em cima. Nossa, tem uma Sentry agora ali. Cadê a Sentry? Nossa, eu nem vi a Sentry. Muito tiro. Que que é isso? Bom, pessoal. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá? Não se esqueça também de elogiar o vídeo aí. Clicar em gostei. Não vai cair o dedo se você fizer isso. Tá beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. E fui.